Chega galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia de tier list pós lista e pós coleção. Tipo, não tem como a gente ignorar a Legacy of Destruction quando a gente for pensar no novo formato. Até existe um formato de uma semana entre as duas coisas, mas daí o próximo evento grande que vai acontecer já é com a coleção. Então é desperdício de tempo a gente ignorar isso. Então eu tenho aqui vários e vários decks, e não todos aqui, o que são relevantes, tá? Aqui tá bem limpinho, assim, do sol que é bom de verdade mesmo. E nós vamos definir isso aqui entre alvo, potencial, competitivo, rogue, ganha-jogos e bait. Acho que tem uma categoria a mais aqui, inclusive, pra ficar tudo no lugar certinho. E a utilidade disso aqui é você entender o formato e consequentemente o que você precisa se preparar e como você deve montar o seu deck, o seu side, a sua opção de tech cards, ou até decidir um deck novo pra montar. E hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer de cima pra baixo, porque eu acho que é o que faz sentido aqui. Mas vocês vão entender, vamos começar definindo os alvos. Os alvos são aqueles decks que você tem que montar o seu deck pra ganhar eles, são os principais decks do formato. E nós temos aí, agora, pós coleção, pós lista, nós teríamos aqui as duas variações aqui de Snake Eye, o Snake Eye com Fire King e o Snake Eye puro que tá em algum lugar aqui, eu não consegui encontrar, tá aqui. Eu acredito que pelo menos pro nosso ICS, que é logo em breve aí, pros primeiros eventos, nós vamos ter aqui o Snake Eye Fire King como a tendência e o Snake Eye puro dando uma decidinha, tá. Não vai surpreender se isso aqui se inverter de alguma forma, mas eu acho que a galera tende aí mais pro Fire King logo de cara aqui. É a forma mais fácil, é a solução mais simples, ok. Então, deve ficar mais ou menos assim. E nós vamos ter a inclusão do Tenpai Dragon aqui no formato. Já vão começar a sair vídeos de Tenpai, eles já estão prontos, mas eu tô tendo que colocar essas coisas pós-banlist na frente. Então, logo logo, se você não tem ideia do que é o Tenpai, já já vai ficar bem claro, eu vou explicar bastante aqui. Mas o Tenpai, muito forte e muito barato. Combinação aí esquisita, e eu acho que o Tenpai dá uma bela chacoalhada no formato também. Eu vou pular o potencial, porque eu acho que algumas coisas podem surpreender aqui, e vamos falar dos decks que são competitivos. O que que é isso? Quando você coloca uma carta pra ganhar dos decks que são alvo, é de bom tom que essas cartas também sejam boas versus os decks aqui da altura do competitivo. Por exemplo aqui, o Voiceless, né. Então, já vou dar um spoilerzinho, a Ghost Ogre é muito boa versus o Tenpai, ou é muito útil versus o Tenpai. Então, que bom que ela também é boa versus o Voiceless, ela também vai pegar o Voiceless. E aqui nós vamos ter também o Despia como deck competitivo, o Labyrinth também, que não tomou lista, e o Rescue Ace. O Rescue Ace é que ele tá querendo morder aqui em cima, tá? Mas eu acho que não vai ser o caso aqui. Labyrinth não toma lista aí, nunca tomou lista, eu acho. Continua um ótimo deck. E, assim, eu acho que o Predador de Tenpai, tá? O Labyrinth é o deck pra ganhar do Tenpai. Se você acredita que o Tenpai tende a ser o principal deck, o Labyrinth é o caminho. Essa dica já ficou barata aqui. Daí nós temos, então, pra completar o potencial, os decks Rogue, os decks aqui que ganham jogos, os decks Bait, tem muita coisa pra gente falar. Mas antes, eu queria falar duas coisinhas que eu tava esperando um bom tempo pra poder falar. O primeiro é que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Central Acessórios. E, cara, como eu gosto dos produtos da Central há muito tempo, e eu trabalhei bastante pra gente conseguir essa parceria, e eu tô muito feliz e realizado em ter eles aqui com a gente no Projeto Bota TCG. E a segunda é que a Central não só tem várias novas cores de sleeve, como esse framboesa, que é um vermelhinho aqui, ou esse menta, que é um verdinho muito bonito. Mas agora você vai voltar a achar a sleeve branco da Central. Nossa, como eu queria muito isso também. E, cara, a Central produz os melhores acessórios, pelo menos na minha opinião, que a gente encontra aqui no Brasil. Você vai ter deck box bonitonas e mais reforçadas, como essa que tá o meu deck aqui, cabe bonitinho. Você vai ter produtos mais simples e, consequentemente, custo-benefícios e mais barato, como essa deck box aqui. E sobre sleeves, que a gente gosta muito, eles têm o melhor custo-benefício do mercado, a durabilidade e qualidade excelente, e também o melhor preço. Porque assim, você pode até dar alguns argumentos, mas não tem como. Sleeve bom é sleeve novo. Trocar de sleeve é sempre o seu melhor dia. E os sleeves da Central são aqueles sleeves deliciosos, que vai dar aquela embaralhada ali, bonitona, aquela embaralhada suave. E que também vai te permitir aquele hand shuffle de pro que o seu oponente já fica em choque. Cara, procure os produtos da Central na sua loja favorita, e se você não encontrar, fale com o seu lojista pra ele entrar em contato e encomendar os produtos pra chegar até você. Eu tô completamente apaixonado pelo kitzão que eles me mandaram, e tá na hora de você renovar o seu também com Central Acessórios. Beleza, vamos continuar aqui então com os rogues. O que é o rogue? Ele é o deck ali que se ele ganhar, se ele morder um top, se é uma coisa assim, ele não te surpreende, tá? Ele não é feito pra dominar, mas ele não te surpreende. Então, por exemplo, um ótimo exemplo aqui, é o Hunnic Stone. O Hunnic Stone é um roguezão, ele vai te roubar jogos. O rogue vem daí de roubar, né? Vai te roubar jogos, você vai perder pro Hunnic Stone. Deck é chato. Então, o Hunnic aqui vem como um rogue. Eu tô colocando o Tier como um rogue, tá? Apesar de talvez ele pudesse morder um potencial aqui, mas eu não acredito nisso. Outro deck que vem como rogue é o Yubel, e o Yubel também com grande potencial, tá? É que eu não acho que, tipo, existe motivo pra bons jogadores jogarem de Yubel. Infelizmente é isso. Quem montaria o Yubel ou algo assim, vai montar os decks bons. Então, eu acho que o Yubel não vai ter muito resultado por conta disso. Não que ele seja um deck ruim, ok? Outro deck aqui é o Cache. O Cache perdeu a Barone. Isso dói muito no Cache. Depois, se você quiser ver uma explicação, a gente conversa numa próxima oportunidade. E o Flu, é claro, continua aqui como um rogue, certo? Daí, nós temos aqui no Ganha Jogos um bolão. Por exemplo, o Quimera recebe suporte, mas é mais ou menos a mesma lógica do Yubel. Não vai ter bom jogador aí jogando de Quimera, eu suponho. O Sword Soul, coitado, perdeu o Barone. Ganhou o Protoss. Eu acho bem pouco relevante esse Protoss. A Barone dói muito. Mas o Sword Soul aqui ainda é um bom arroz com feijão. O Melodius eu acho que é maneirinho. Arrozinho com feijão também. Daí nós vamos ter o Vanquish Soul. O Vanquish também é um deck um pouco esquisito. Coitado do Manadium, né? O Manadium aqui deu uma sofrida, perdeu um pouco dos bosses. Mas eu acredito que dá pra você solucionar, dá pra você fazer algo aqui com esse Manadium ainda. O Marincizinho, arroz com feijão também. Eu acho que o Marincis tem boas características no formato. Ele tem boas características ali versus o Tempai. Em breve a gente pode conversar aí, eu mostro pra vocês. Mas eu acho que ele tem um potencial maneiro versus o Tempai em especial. E nós temos aqui o Sprite Melfi também. Arroz com feijão. Todos esses decks aqui são decks de bastante deck, coisa assim. É deck arroz com feijão. E agora a gente tem pra definir os potenciais e os baits. Vamos aqui pros decks que tem um determinado potencial. Vamos falar do Púrrele, né? O Púrrele já era um deckão, já era um deck maneiro. E agora na lista aí, recebeu um suporte, volta, uma Delixious. Uma Delixious é uma carta forte no Púrrele. O Púrrele tá fazendo mais bozão lá, inafetado. Isso é relevante. Eu acho que nós vamos ver aí um certo potencial competitivo no Púrrele. O Púrrele vai acontecer. E outro deck que pode acontecer, esse é um pouco mais esquisito, mas, enfim, tem um grande potencial, é o Centurion, ok? O Centurion continua dando Calamity e agora o Calamity do Centurion tem a Counter Trap envolvida por conta do suporte da coleção. O Paçoca tá se coçando, ele vai se coçar. Então, assim, o Centurion é bastante incerto, mas se acontecer, se der certo, ele explode, sabe? Então, eu acho que esse é o caso aqui do Centurion, um grande potencial no Centurion. E aí, tudo isso aqui é bait, ok? Tudo isso aqui é bait, nada disso acontece. O Unchained não existe mais, esse Thunder Dragon é bait, o Light Sworn, infelizmente, não tem solidez pra ser competitivo. Tudo aqui é menos relevante. Bom, então agora tá meio definido aqui no meu palpite, né? Isso aqui, sem ver resultado, né? É quase um chute. Tem lógica, mas é quase um chute aqui e eu espero que ajude a você aí a entender a sua posição no formato, contra o que você tem que se preparar, quanto você tem que se preparar para cada uma dessas coisas, ou até aí, se você tá procurando um deck pra montar, aqui é o caminho, tá? Muito obrigado, não se esqueça de deixar um like aí, inscreva-se no canal pra mais dicas mastigadinhas e rapidinhas. Aqui lá tem outro vídeo, clica nele, maratona os vídeos do canal, te vejo lá, tamo junto. Muito obrigado, até mais!